IPT apanha, Oxum Oxum Valtero IPT apanha, IPT apanha IPT apanha IPT apanha, IPT apanha IPT apanha, IPT apanha IPT apanha, IPT apanha IPT apanha, IPT apanha E PT apanha o outro artilão E PT apanha o outro artilão E PT apanha o outro artilão E PT apanha a stabilize E pentei apanhando